E aí Ai gente, hoje a gente está na segunda parte do X1 Que esteve aqui no sábado passado Sábado passado a gente estava no seco Hoje está tudo desse jeito aí Hoje quem vai correr é o vaqueiro negro Do Sport do Leite, beleza? Vai ser as mesmas vezes Claro, a moreninha e o buio parceiro E a gente vai ver a carreira dele agora Beleza? Está lá no dia moreninha Oxe, o que foi isso? Pai, como foi que aconteceu isso? Essa não deu certo Não deu, né? Essa foi zero, agora vamos botar o buio para fora Aí estava aquele Silvano, está botando gado Hoje graças a Deus estamos aqui no curral Cheio d'água Uma grandeza maravilhosa, beleza? E agora vamos ver a carreira do buio parceiro Pronto, agora vai o buio parceiro para o mato Olha ali Olha ali E o boi também já correu e já foi embora, viu? Quer um pituzinho agora? Vale a pena, vale a pena, vai ver de novo! Vale a pena, vale a pena, vale a pena! Vale a pena, vale a pena, vale a pena! 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 Vale a pena, vale a pena, vale a pena! 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 Vale a pena, vale a pena, vale a pena! 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 né aproveitamos aí já vimos a carreira da vaca encantada que fazia tempo que a gente não via essa vaca correndo tá certo é não sei se vocês perceberam mas é o pedido que o vaqueiro me fez que eu falei lá no início do vídeo foi para que ele não fosse identificado tá certo para que não mostra seu rosto nem fosse revelado seu nome tá certo então eu respeitei a vontade dele e filme apenas a carreira da vaca beleza então é isso valeu muito obrigado por ter assistido até aqui e fui